Depois de ter sido submetido a uma auditoria em 2009, Cabo Verde destaca-se pelos resultados da implementação efetiva acima da média africana e que também colocaram o país numa posição superior a nível mundial. A nova abordagem de monitoramento contínuo adotada possibilita a verificação progressiva no nível de conformidade dos Estados-membros com as normas e práticas recomendadas, a produção de procedimentos e documentação necessária e inclui análise de fatores de risco relacionados com a segurança por forma a segurar o cumprimento das obrigações de cada Estado. A missão de validação internacional tem como propósito verificar in loco o progresso feito pelo Estado na resolução de deficiências da segurança que foram identificadas durante a auditoria anterior, mediante a avaliação das ações corretivas ou medidas de mitigação adotadas por Cabo Verde. As autoridades nacionais informam que os resultados que saírem da missão trarão importantes ganhos para o setor da aviação civil e para a economia do país.